Ó, tá tendo surto de coqueluche, inclusive numa escola particular de Goiânia, e trouxe um alerta pra Secretaria Municipal de Saúde, que convocou a população pra se vacinar contra a doença. A Patrícia Piazza volta com a gente. Ô, Pathy, você é mãe, a Beatriz tá gripadinha, você me falou, nos bastidores, a gente sempre comenta, né? Eu falo da Giovana, ela fala da Beatriz, a gente vai trocando figurinha ali. Agora, vamos explicar pro pessoal de casa qual é a diferença de uma gripezinha, de uma tossezinha, pra coqueluche, que é uma doença muito antiga, tinha até um nome, né, de tosse cumprida, porque demorava muitos dias, enfim. E esse alerta, essa necessidade da vacinação, né? Exatamente, Natália, é uma doença que causa preocupação, né? O último caso em Goiânia foi em 2021, e agora, esse surto, cinco casos confirmados em uma mesma escola, uma escola particular aqui de Goiânia, e outros cinco em investigação, viu? Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o superintendente de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que vai dar os detalhes, o Pedro Moraes, né? Pedro, conta pra gente como que foi identificado esse surto, foi a escola que comunicou ali, como que é feito esse trabalho quando acontece uma situação como essa? Bom dia. Bom dia. A notificação do coqueluche era uma notificação compulsória, né? A gente foi informado através do CIEVS que tava tendo um sintoma possível coqueluche, a gente faz a coleta, o CIEVS faz a coleta pra confirmar os casos, e nós temos mais cinco em confirmação. Agora, o que que é coqueluche? Porque é uma doença que a gente ouvia falar muito antigamente, né, e agora tá voltando. O que que essa doença, ela provoca na pessoa? Ela é uma doença, é uma doença provocada através de uma bactéria, né, ela é uma doença imunotransmissível, e também a coqueluche, ela, através das vias respiratórias, essa bactéria, ela começa a prolongar ali, chegando até sintomas gripais, atinge mais as crianças, né, então, esses sintomas são os principais sintomas. E é uma tosse que pode durar semanas? Sim, sim, ela tem a duração, se estende um pouco a duração dessa tosse. Essas pessoas que estão com essa doença dessa escola, são todas crianças? São todas crianças, elas têm 13 anos, já estão em tratamento com antibiótico, né, e os pais também estão fazendo aqui no Mupraxilha. Qual que é o alerta que a Secretaria de Saúde faz pra população? Principalmente pra quem tem filho ali, deve atualizar a caderneta, a população adulta também vai ter que se vacinar, públicos específicos, como que vai ser? É, a vacinação pra públicos específicos, né, os profissionais de saúde, e atualizar sempre o cartão de vacina, como ela é uma doença imunoprevenível, né, a gente precisa estar sempre com o cartão de vacina atualizado, as grávidas, gestantes, até completar o ciclo da vacinação. Agora, esses profissionais que trabalham com crianças deverão ser vacinados? A Secretaria vai publicar uma nota? Como vai ser feita essa orientação? A Secretaria tá terminando de elaborar a nota técnica, do alerta sobre a cofeluxo, o tratamento e os dados. Até o final da semana a gente publica essa nota, pra estar atualizando também os profissionais, como suceder com isso aí. Como que tá a cobertura vacinal aqui na capital? E até isso pode ter sido resultado da volta, do retorno aí dessa doença, se a gente tá numa baixa cobertura? A cobertura vacinal, ela caiu bastante, né, esse ano a gente teve uma procura baixa das vacinas. A Secretaria tem sempre comunicado, chamado pra vacinar, feito as campanhas de vacina, mas mesmo assim a adesão foi baixa. Então a gente tá sempre alertando, quase igual a cofeluxo, né, a vacina da cofeluxo vai prevenir, como outras vacinas previnem também, a gente tá sempre alertando pra manter o cartão atualizado. Muito obrigada pelas informações, tá feito o alerta, né, Natália? Se você tem filho, tem criança ali, leva num posto de saúde, lá o pessoal vai fazer a orientação. São, acho que três doses ali, a partir dos dois meses de idade já é dada, já é aplicada a primeira dose contra a cofeluxo e outras doenças, né. Quem é adulto, não tá com a carteirinha ali atualizada também, pode procurar pra poder receber a dose da vacina. E essa semana ainda a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar a nota técnica ali, informando, passando as orientações pros profissionais que trabalham com crianças que devem também ser imunizados. Natália, cada um tem que fazer sua parte, a gente tá vendo o retorno aí de várias doenças que já tinham, inclusive, sido erradicadas por conta dessa baixa procura da vacina. Cada um precisa, então, fazer sua parte, cuidar ali da sua criança e se imunizar. Volto com você. Exatamente, exatamente, tá certíssima. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Agradeça também ao entrevistado.